Meus irmãos de território, é o pajador das missões, que repontou nos fogões seu bárbaro repertório, que chega pra um ajutório de nativismo ou de crença, cantar é mais que uma doença, que mal olhado ou quebranto, eu sou viciado no canto, e canto, se dão licença. Tetraneto de cacique, bisneto de curandeira, trago um breve da parteira dos lanchos de pau a pique, isso talvez justifique essa imponência baguala do cantor que quando fala, do sorsal que quando canta, brotam notas da garganta que até o silêncio se cala. E se eu fui índio primeiro, antes, rude, abarbarado, antes de ser espoliado, pelo ibérico estrangeiro, depois de ser missioneiro, não caí sem resistência e na bárbara tendência. do taura, sem deus nem lei, eu mesmo me aquerenciei dentro da própria querência. E se ela me foi tomada, quando a beleza da cruz se curvou perante a espada, extinta a chama sagrada que toda cultura encerra. Eu que fui morto na guerra, num barbaresco repuxo, me transformei em gaúcho e renasci sobre a terra. Irmão gêmeo de Cepé, retornei de muito longe, trazendo a bênção do monge e do último pajé, que me ensinaram a fé e a senha dos rapesodos para acalmar os denodos do missioneiro e, desde então, canto e cantando, persigo o tempo que viaja, em qualquer parte que haja uma pátria se formando, um oprimido pelhando e uma causa em abandono, sem nunca pegar no sono, onde existam espolhados ou tiranos apossados de coisas que não têm dono. E no instinto de índio rude, dos primitivos evangelhos, canto a esperança dos velhos e as ansas da juventude. E dentro desse contexto, não quero cantar de novo os ancestrais do meu povo, mendigos vendendo cesto. E se o mundo se acabasse numa tragédia bravia, assim mesmo eu cantaria um mundo nascendo doutro, a indiada domando potro e a bugla lavando acrígue. E se um dia, acaso, os feitores dos quatro pontos cardeais queimassem seus arsenais, mandando cultivar flores, nós outros os pajadores queimaríamos incenso, e no templo do pampa imenso, verso do ancestral andejo, que peleava por um beijo e morria por um lenço.